Você pode até não saber, mas Magione não para de fazer! Magione construiu a barragem contra incentes de Bonfim Paulista. Não para de fazer! Magione já beneficiou 80 mil famílias com o programa de renda mínima. Não para de fazer! Magione está construindo 10 mil metros de redes de esgoto. Não para de fazer! Magione beneficiou 55 mil pessoas com o programa Ribeirão trabalhando na frente. Não para de fazer! Magione venceu as dificuldades e vai inaugurar o tão sonhado distrito empresarial. Se você ficou surpreso, olha só o que ele ainda vai fazer! Magione vai manter e ampliar o programa Ribeirão trabalhando na frente. Vai fazer! Magione vai implantar em toda a cidade o cartão de integração do transporte. Vai fazer! Magione vai construir a nova rodoviária. Vai fazer! Vai construir mais 5 unidades básicas de saúde. Vai fazer! Magione vai transformar o Farmácia da Gente numa rede de farmácias. Vai fazer! Magione, prefeito da parceria.